Que saudades que nos dêem a lembrança Daqueles que já partiram para Deus Mas nós temos uma viva esperança De revê-los novamente lá no céu Lá verei meu pai Lá verei minha mãe Lá verei Isaac e Jacó Lá verei Abraão E serei seu irmão Lá verei meu Jesus Com as marcas nas mar Lá verei o meu amigo Paulo Lá verei Pedro Tiago e João Mas primeiro Quero ver o meu mestre E amá-lo de todo meu coração Lá verei meu pai Lá verei minha mãe Lá verei Isaac e Jacó Lá verei Abraão E serei seu irmão Lá verei meu Jesus Com as marcas nas marcas Lá verei meu pai Lá verei meu pai E amá-lo de todo meu coração Lá verei meu pai